Tá, ok Coloca pra cá E equipa aqui Recarrega Ah, munição é usada Ai, agora sim, hein Vou comer chumbo, hein Vou comer no chumbo, amigo Bom, então é isso aí, galera Tamo aqui de volta com o No One Survivor É isso aí, galera Comecei de novo aqui Vamos lá, amigos Nice O negócio é o seguinte, vamos pegar uns índices aqui Pra gente craftar algumas coisas Rapidamente aqui Pra gente vazar daqui, amigo A gente ir lá pras casas e saquear lá Bom, já vamos rápido aqui Fazer aqui já Como que fazer uma tocha Não, tocha É, vamos ter que fazer uma faca primeiro, né Fazer uma faca aqui, ó Cadê, cadê, cadê Aqui, ó Faz a faca Nice, maravilha Tem como pegar fibras no game E você fabricar isso daqui Então é interessante você Já começar o game Já no farm Aí, ó Maravilha, amigo Olha a faca O que a gente tem que fazer aqui Já pegamos fibra? Já Pegamos fibra Bom, vamos fazer o seguinte A gente precisa fazer uma tocha, cara Precisa machar tecido Porque vai ficar de noite E o bicho vai pegar A casa a gente não acha Nenhum mochilo Nem nada, né Tem martelo de construção? Tem Tem essas coisas? Tem A única coisa que eu aconselho Fazer é uma lança logo de madeira Logo no início Que é a melhor coisa que tem Pra poder se enfrentar Os zumbis É, fazer algumas bandagens Também é legal, né A bolsa simples São oito tecidos, né Então não vamos conseguir isso aqui agora Negócio seguinte Vamos lá No vídeo passado A gente conheceu o game E agora a gente vai tentar Fazer uma saga aqui No game aqui Porque o jogo é promissor Tem muita coisa Muito conteúdo, né É o seguinte, ó Já tô cansado já, cara Nossa, é É, o negócio aqui é tenso, amigo O cara já tá morto já Cigarrada, braba Uh, rapaz Olha isso aqui, cara Um monte de minério Mas não adianta Eu não tenho nada aqui, cara Abri aqui não, amigo Abre aí Bom, tem aqui umas peças de carro Tem como a gente fazer um carro Ou melhorar o carro, né Vai abrir não, porcaria Então não vai abrir Então tá Fica sem abrir, então Opa Uh Que isso aqui, amigo Aí sim, hein Nossa, cara Mochila Rapidez menos 20 Rapidez menos 15 Pão 0.9 Peso de 1 Nossa Aí sim, amigo Achamos logo duas De uma vez aqui, hein Nossa É, mas fico pesadão também, hein Agora sim Agora dá pra gente pensar em algumas coisinhas a mais Nice Rapaz, tô pesado por bosta, cara Deixa eu ver aqui meus atributos aqui, cara É, amigo Deixa eu ver uma coisa aqui Será que isso aqui ficou pra cá? Nossa, amigo Olha só isso aqui Aí sim, hein Aí tamo relax Maravilha, amigo Bom, agora a gente pode ir lá pra casa lá O único problema É que a gente vai ficar cansadão E a gente tem que upar a skill Pra não ficar tão cansado, né A gente precisa fazer uma tocha É, porque de noite o bicho vai pegar Ou então achar uma lanterna Mas É meio que complicado, hein Fibra a gente tem aqui, né Nossa, cara A mochila é muito grande, cara E como é muita estamina Nossa Deixa eu ver uma coisa aqui Constituição É um corpo Afeta a vida e resistência máxima Arma branca Tá É, amigos Pone elétrico Eita caramba A porcaria de zumbi me vê aqui Eu tô lascado, cara Ó Eu acho que ele não me viu Mano Mano, bagacinho Tem que ter porta, cara Pra poder fechar, cara Uh, amigo Olha só isso aqui Mas não tem munição, né É como sempre Igual a gente viu Naquele Vídeo passado No nosso último vídeo, né A gente não tem munição, né Mas enfim Ó, tem muita coisa aqui Mas Nossa, mano Forno elétrico Tem um monte de coisa aqui Mas sem munição Não vai rolar Isso, amigo Ó, temos uma lanterna aqui também Mas não temos pilha Tem um zumbido ali Vamos tentar entrar nessa casa daqui Bora, bora Aqui costuma ter roupa, hein Nada Nada Nada, amigo Rapaz, agora tá osso, hein Nada, cara Achei o mochilo Mas não acho roupa Vou achar munição aqui Isso Qual Munição 556 M4 Pô, aqui eu não sei se é contado como A munição é meio contada como Com a arma, cara Vou ter que equipar aqui pra me ver, cara Tá, ok Coloca pra cá E equipa aqui Recarrega Ah, munição é usada Ah, isso Agora sim, hein Vou comer chumbo, hein Vou comer no chumbo, amigo Como que lembra Desist Jogo em algumas partes, cara Esperto no zumbi aqui, cara Bom, a gente limpar essa região aqui A gente vai vazar Eu acho que aqui tem comida A gente vai catar muita comida E vamos pra outro lugar Vou construir a base aqui não, cara Que é meio chato aqui Ó, pega comida aí Nada aqui, amigos Caixa Bom, tem muita coisa aqui Mas ainda tem muita coisa Que eu não sei como é que faz Pra poder usar Então, no momento Eu preciso de comida E arma É só isso que eu tô procurando E roupa Opa, opa, fio elétrico Tem muita coisa aqui, cara Vai ter que voltar aqui depois, né É isso aí Deixa eu ver aqui Combustível de barril Acho que aqui tem tudo Pra poder arrumar o carro lá, cara Mas eu não tô afim De arrumar o carro, não Vamos achar pé, amigo Vamos lá Nossa, cara Sementes Bom, agora tem uma mochila aqui Eu vou encher esse kit de semente A gente vai fazer uma horta Qualquer coisa Tamo de boa Nada Nada também, amigo Ah, aqui vai ter, cara Geladeira não é possível, né Ó Nice Rapaz Tô pesadasso, cara Nossa É louco Olha Vamos devagar aqui Se bem que eu não tô vendo Nenhum jumbi por aqui não, hein Tô achando estranho isso aqui, cara Opa Bom, na minha primeira gameplay Tinha um zumbi aqui, né Nossa, amigo Pega maçã Carne de porco É, tá na geladeira Parece que ela tá boa, né Não vou levar isso aqui, não, cara Tem comida dilatada aqui já Ó Mais comida dilatada Essa mochila aqui foi nice, hein Cagada doida, amigo Olha Nossa Fome e sede A gente não passa, não, mano O que é isso aqui? Grão de café Ó Mais comida Até agora não achei pano, hein Tô preocupado Que eu ia fazer uma tocha com Com pano E até agora Nada Pano eu acho que tem lá Naqueles Celeiros, cara Bom, já tem uma lanterna Mas não tem lâmpada, né Opa Pega o fuzil aí Tá mole, não Expansão da 556 Ah, pega isso aqui Depois eu vou dar uma olhadinha Aqui, cara Os nomes Meio diferente, cara Tem nada aqui, amigo Nossa Nossa lerdeza que eu tô, cara Mas também tô lotado, né Bom, aqui é o local onde costuma ter roupa, né Vamos ver se vai ter aqui Uma maravilha Nice Aqui sempre tem, cara Calça aqui agora Ajuda nós aí Não O que que é isso aqui? Bloco de cobre Opa Ih, amigo Capelzinho Resistência ao calor 30 Tá Eu não vou ter espaço aqui, né Coloca aí Vamos ver Preciso de uma calça Vamos pra cá Munição Spray Esse zumbi Tá me incomodando aqui, amigo Peraí Que spray que é isso aqui? Óleo de arma Ó, é igual no desí, cara Vamos lá Acha uma calça aí Cozinhar um rolo Oxi Tem mais espaço pra baixo aqui Essa mochila aqui é uma lasca, hein Nossa, amigo Uma calça Uma calça aí, amigo Munição, amigo Tem um monte aqui, cara Mas e arma Mesmo que é bom Só tem uma Não, tô achando Que eu não vou achar Uma calça não, amigo Já era Aqui não vai ter mais nada Tô achando que o milhão A gente pica a mula daqui Tem mais uma casa aqui? Peraí Deixa eu ver aqui Um celeiro aqui, né Rapaz, o bicho Deu um grito Ele me deu um sus Cara Você é louco Bom, tem um celeiro E tem uma casa Dali, né Nossa, a lerdeza Que eu tô andando, cara Opa, que é isso? Parece que abriu a porta do carro, cara Que doideira, cara O cara tá morto, cara Tá morto Ah, meu celeiro ali Vamos ver se a gente acha pano aqui Pra gente fazer uma tocha, cara Vamos lá Tô carregando muito peso, cara Deixa eu ver uma coisa aqui É, eu tenho que Tá ouça, amigo Olha a minha estamina Como que tá Bom, se a gente achar alguma coisa boa aqui Interessante Vamos ver aqui Pano Preciso de pano Nada O desenho de Ó, desenho de gerador térmico, cara Nossa É pra É pra aprender Nossa, que facão, cara Vamos fazer o seguinte Esse outro Deve ter alguma forma De usar essas coisas, cara Mano, esse facão aqui Deixa eu ver se eu tô com fome Não Vamos fazer o seguinte Come isso aqui Ah, joga semente de café fora Vamos fazer o seguinte Vamos guardar esses projetos tudo daqui Depois a gente pega isso Pra gente aprender, cara Pega esse facão aqui, cara Facão e o martelo, cara Aí, ó Nice Tá ficando de noite já, cara Preciso de pano, cara Pano? Cadê o pano, amigo? Ó, não acha pano não, cara Olha Acha tudo menos pano, cara Vamos lá Vamos lá, amigo Calcário Opa, opa Olha só Bateria solar Acha tudo Menos pano Nossa Olha isso aqui, cara Quanto de dano? Mais 35 30 Equipe Essa aqui Essa aqui é menor Facão de aço E dá 25, hein Martelo Mano, eu acho que eu vou tirar essa blusa, cara Acho que eu não vou precisar desse martelo aqui, não Eu acho, né Vou fazer o seguinte Coloca ele aqui Qualquer corrente e volta aqui, né Mas eu tô lascado do mesmo jeito Não tem pano, cara Preciso de pano, amigo Tem alguma coisa aqui em cima, cara Não tem nada aqui, mano Nossa, cara O que é isso aqui? Dá pra subir aqui, não Não dá pra fazer o parkour aqui, amigo Bom Bom, vamos lá pra fazenda A gente vai lá E vê o que a gente faz lá, né Ver se a gente acha um pano Pra gente poder fazer pelo menos Uma tocha, né Mas pelo menos Hoje nós saímos melhorzinho, hein É, amigo Nice Bom, então é isso aí, galera A gente ficou por aqui Até o próximo vídeo Fui Tchau